A denúncia de agosto a outubro, a Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa recebeu mais de 700 reclamações da população. Vamos agora saber mais detalhes sobre esse caso com o nosso repórter Diego Magão. A poluição sonora e a perturbação ao sossego continuam no topo da lista das denúncias feitas aqui na semana, na Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa. Conversamos com o chefe de divisão para explicar melhor como é que funciona e quais são os horários de atendimento. Os horários são sempre no início da tarde, principalmente nos sábados e domingos e às sextas-feiras a partir das 19 horas, onde inicia-se a motivação de bares e restaurantes, a frequência dos pessoenses e a partir das 14 horas no sábado e no domingo também o ambiente da praia, praia, praça. Então é corriqueiro as pessoas usarem a praia e a praça como espaço de lazer utilizando caixas JBL, também som automotivo nesses espaços que são proibidos por lei. E bares e restaurantes, casas de eventos e de shows no horário noturno. Nós também temos casos de residências que praticam aniversários, festas em família que também usam um som abusivo, desconhecendo a legislação existente aqui em João Pessoa e com isso praticam abuso sonoro, seja poluição sonora ou perturbação do sossego público. Ô Juscelo, é importante a gente frisar, né? Apesar de ser uma residência, apesar de ser um bar, apesar de ser uma praia, existe uma limitação em relação ao uso desses sons, né? A questão da altura. Isso, os limites existentes na legislação municipal, que é o Código Municipal do Meio Ambiente e o decreto 4793 de 2003, que regulamenta os níveis de ruído para a cidade de João Pessoa que isso fique bem claro, João Pessoa tem um decreto que regulamenta os níveis sonoros seja numa área residencial, numa área comercial e industrial. Na área residencial, após as 22 horas, é 45 decibéis, é baixo, é um ar condicionado em perfeitas condições é um refrigerador, então os níveis é baixo. Na área comercial, já é 55 decibéis após as 22 horas. Então também é um limite baixo, precisa fazer atenuações acústicas, distribuir melhor o som, faça isolamento acústico, usem do bom senso e pratiquem as leis. Juscelio, a semana atua juntamente com a Polícia Militar. Isso, nós participamos no início desse ano e agora no início do verão, de ações em conjunto com a Sudema, Polícia Ambiental, APM, Orpo de Bombeiro, a Guarda Civil Metropolitana. Nós fazemos inspeções nos corredores, como o corredor do Geisel, que está bem comercializado, na Orla Marítima, Cabran, Tambaú e também no bairro do Bessa. E no bairro também, nos chama muita atenção, o bairro dos Seixas, a Praia dos Seixas, por ter muito uso de caixa JBL, como também a Praia da Penha. Quem quiser denunciar, qual é o telefone de contato e questão também dos horários de atendimento? Nossos horários iniciam-se às oito horas da manhã até meia-noite. O telefone, inclusive, é um WhatsApp, pode mandar vídeo, pode mandar áudio, para completar sua denúncia. O telefone é 3218-9208. Repetindo, 3218-9208. Inclusive, pode engravar e quer um WhatsApp. Com imagens dele, Vital Vaz, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da TV Arapuã. Ô, rapaz, o som alto realmente dá muito problema, né? Tem para ali viver em um ambiente de convivência, principalmente o cabra que é jovem, né? Mas tem tanto problema de briga de vizinho que vai parar na delegacia. Eu gosto de usar a minha caixinha de som, eu tenho uma caixa JBL. Mas quando eu estou no meu quarto, lá arrumando a bagunça no meu quarto, arrumando o meu guarda-roupa, eu gosto. Às vezes eu vou para a piscina, leva a caixa. Mas não tem coisa pior que você ter um vizinho fazendo barulho lá com som alto de toda altura. Ainda mais a música que você não gosta, né? Olha, o homem foi assassinado...